Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O Pão de Açúcar, o mercado oficial do Masterchef, vai dar para o grande vencedor 25 mil reais no cartão pão, mais 25 mil pontos sticks para trocar por prêmios. Da Eisenbahn vai ganhar um curso profissional de sommelier de cerveja, além de um home bar completo da marca. E para inovar a sua cozinha, o grande vencedor vai ganhar da Royal Prestige, um conjunto premium de panelas iguaizinhas às que a gente usa aqui na cozinha do Masterchef. A ArcelorMittal, líder em aços no Brasil, vai equipar a cozinha do grande vencedor com utensílios e eletrodomésticos feitos em aço. Além daquele troféuzão maravilhoso, que é o símbolo da jornada de vocês, nesta edição com design exclusivo feito em aço. Isso mesmo, unida. Vamos botar um sorriso no rosto porque a prova de hoje é muito, mas é muito divertida. Eu sei que vai ter tensão, eu sei que o relógio trabalha contra, mas eu juro para vocês que diversão hoje não vai faltar. Bem, gente, só comida boa nesse Masterchef, só isso que eu tenho para dizer. Eu não conheço nenhuma pessoa que não goste desse prato. No Brasil, e pessoas que vêm de fora também comer esse prato, as pessoas ficam encantadas. Pelo amor de Deus, que não sejam feijoada. Moqueca. Eu acho que é um dos pratos mais emblemáticos da cozinha brasileira. Também porque é um prato que tem raízes portuguesas, africanas, indígenas. Moqueca. E representa muito essa mistura linda que é o Brasil. Moqueca. 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 Já mataram. Tchau! Moqueca! Moqueca! É um prato representativo demais, é um prato saboroso demais, é um prato que tem muitas lembranças. Foi exatamente com esse prato que eu consegui receber o avental. Vou tirar de letra com certeza. Eu acho que a moqueca pode ser a carta postada do Brasil, da gastronomia brasileira. E não é difícil de fazer a realidade. Pode ser de peixe, pode ser de camarão, pode ser de legumes, de pupunho, de banana da terra. Tem coisa de dente ou tem gente que não bota, depende da região. Às vezes tem pimentão. A moqueca é tão boa que poderia ser um prato francês. Pronto! É o som que faltava. Só botar um creme de leite. A moqueca é nossa, brasileira. Eu sou baiana, eu cresci fazendo moqueca. Moqueca de sirim, moqueca de peixe, moqueca de polvo, moqueca de todos os mariscos, até de ovo. Então, essa prova para mim vai ser um desafio para dar o meu melhor. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, tem a moqueca, maravilhosa, cheirosa, linda. Arroz, farofa e molho de pimenta. Então, vocês terão que fazer obrigatoriamente a moqueca, arroz, farofa e um molho de pimenta. Um arroz com coco, como aqui no exemplo, uma farofa com banana, com pimenta de cheiro, pimenta biquinho. Aí vai dar criatividade em vocês. Hoje o nosso banquete é de moqueca. Como é fácil demais, a gente vai propor que vocês trabalhem em dupla, certo? Porém, porém, cada um vai cozinhar um pouco na etapa da moqueca. Como é que funciona esse negócio de dupla? Começou a prova, tem um cozinhando. O outro está aqui na ponta da bancada. Só pode falar, de longe. Sim, não faz nada. Aí, quando der 10 minutos de prova, a gente inverte. Quem estava na ponta da bancada vai cozinhar. E a pessoa que ficou na ponta, só de longe ali no blá. Isso é maratona. Dupla, a gente trabalha junto. Dessa forma executada, tu, na verdade, é quase um orador. Só um gritador ali do lado. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Deixa pra mim isso, deixa pra mim aquilo. Perde um pouco da sinergia. Quando está trabalhando junto, tu consegue coordenar os movimentos muito mais efetivamente. Bom, a gente precisa definir que duplas são essas. O que acontece com quem ganha a prova aqui? Ai, acontece um bocado de coisa. Uma vantagem bem boa, mais 10 minutos de tempo. Não, não, não. É uma vantagem melhor do que essas. Você vai poder escolher com quem você quer cozinhar. Com quem será? Eu gostaria muito de escolher qualquer um, mas eu sei que tem uma pessoa aqui que entrou com uma moqueca. Então, é claro que eu vou escolher, me perdoe, Su, mas a Mônica é a minha escolha. Vai, Ana Lula. Ela escolheu de cara a especialista em moqueca da turma. A Cida não é boba de jeito nenhum. Ela é muito danoadinha. Então, Cida, que tal você formar as outras três duplas também? Oh, não faça isso comigo, não. Oxe, 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 oxe. Isso não existe, meu amor. Vamos lá, quero ver se você continua tão estratégica. Forme as outras duplas. Quem e por quê? Estratégicamente, as duplas que estão juntas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vai ser o Eduardo com a Maria do Carmo? É isso? Isso. A Ida com a Suyan, é isso? Isso. E a Raquel com o Cláudio? Deixa a sorte caminhar. Vamos por dupla e pronto. Quantas duplas vocês são? Quatro. Quatro. Quantas bancadas tem aqui? Cinco. Ah, tem mais alguém? Está faltando uma dupla. Meu Deus do céu. Gente, é o seguinte. Um dos nossos três chefes, eles não sabem, mas um dos três vai cozinhar hoje. É mesmo? Ah, sério? Sério? Opa! Que legal. Um deles vai cozinhar, mas a prova é em dupla. Quem será que vai cozinhar com um dos três? Nossa, meu coração está dando uma acelerada aqui. Por favor, entre o nosso convidado. Roberto Bins Jr., pai da chefe Helena Rizzo. O pai de Helena! Ver essa coisa, pai e filho, te toca, né? Porque tu precisa, precisa das referências. F***, fica até arrepiando, meu amigo. Fiquei com ela, não me susto, hein? Nossa! Mas eles já fizeram uma vez isso comigo aqui, né? Então, já fizeram com você. Já fizemos surpresa com o Jacquin. Você achou que você não ia ter surpresa nesse Masterchef, Helena? É. A gente estava esperando uma oportunidade para fazer uma surpresa para você. Porque você fala muito da influência do seu pai, de quando ele decidiu começar a cozinhar. Quando a gente mudou, né, pai, para um apartamento que tinha churrasqueira, ele começou a fazer os primeiros churrascos, a gente reclamava do seu churrasco. Sim, você sabe? Pequenininho. Criança. E daí tu foi pegando gosto, né? Foi estudando. É o cozinheiro de casa e foi com ele que eu aprendi. É. Assim também. Eu aprendi mais com ti do que tu comi. Como você se sente hoje, tendo uma filha que é simplesmente a chefe de cozinha número um? É incrível. Ó, esse é lindo, né? É incrível. Vai chorar o bichinho. Tão lindo. Helena, você está pronta para fazer uma moqueca com seu pai? Não, Masterchef. Prontíssimo, adorei. Amei a surpresa. Amei a surpresa. Então, é o seguinte. Vocês venham para cá, porque agora é a sessão dupla. Vai rolar meus calos. Competir com a Helena Riz e o seu Roberto, meu Deus do céu. Sem chance. Sem chance. Vai todo mundo para a eliminação. Seguinte, regras da prova. Vocês vão ter três minutos de mercado para pegar tudo o que vocês precisam para fazer moqueca, arroz, farofa e molho de pimenta. E vocês vão ter uma hora para fazer essa moqueca, esse arroz, esse molho de pimenta e essa farofa. A moqueca em si é um prato relativamente rápido. O arroz também é rápido. Eu acho que uma hora dá para fazer esse trabalho tranquilo. Então, bora. Chefe Helena, Roberto, mercado em 3, 2, 1, bora! Vocês têm que explicar onde é que estão as coisas aqui, que eu não sei. O peixe, pega o peixe, pega o peixe. Pega o peixe, filha. Deixa que eu pego aqui. Na moqueca não pode faltar uma bela posta de peixe. E pimenta. Eu peguei pimenta abaneiro, peguei pimenta biquinho, peguei pimenta de dedo de moça. Ou seja, era para fazer um molho de pimenta para arrebentar. Peguei bastante pimenta. Ah, pegou? Peguei. Tomate, você pegou? Peguei. Tomate, pimenta, cebola, branca e roxo. Ah, eu peguei cebola. Você que entendeu onde que tem? Então não vamos abanar? Vamos. Vamos bem madurinha. Deixa eu ver essa daqui de baixo, senhora. Essas daqui estão mais madurinhas. Ninguém vai dar uma espiada na cesta da chefe Helena? Pegou manteiga, papi? Peguei manteiga. Leite de coco, tomate. Leite de coco, peguei. Tomate. Tomate, peguei. Pega mais um pimentão vermelho. O que não pode faltar na moqueca perfeita? Dendê e leite de coco, né? Óbvio. Segundo menudo foi. Faltou um minuto para vocês. Ô, Raquel. Leite de coco, você pegou? Eu peguei leite de coco, eu peguei camarão seco. Eu peguei camarão seco. Eu peguei camarão fresco. Fresco, a gente pode juntar. Gente, 30 segundos finais. A banana. Pelo amor de Deus, pega duas, tá bom. Pegamos... Pega o pimentão? Peguei. O rabaneiro, você pegou só uma pimentinha? Não, tem mais duas aqui. Tem mais um monte. Isso não é rabaneiro. Essa é chocolate. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou o tempo. Todo mundo para as bancadas. Já? Tchau. Tchau. O arroz, pai, a gente ferve água, tipo assim, uma parte de leite de coco e duas de água e um pouquinho de gengibre ralado. Tá. E depois bota... E faz igual tu faz. Não, mas eu refogo, então não é para refogar o arroz. Não, igual. Daí tu refoga, mas eu digo, em vez de botar só água, tu vai botar uma parte de coco para duas de água. Uma de coco para duas de água. E um pouquinho de gengibre ralado. Tá. Vamos botar farinha de coco no arroz, porque se a gente não tinha coco... É, não achei lá. Vamos botar leite de coco depois de pronto, igual arroz doce. Isso. Não é? Aqui a manteiga de garrafa. Alho. Bom, gente, queria que vocês me dissessem agora qual de vocês da dupla vai começar a cozinhar. Chefe Helena? Roberto. Você começa a cozinhar? Então, Roberto, para ocupar a cadeirinha ali, ó. E vocês duas aí, Cida e Mônica? Quem começa? Eu. Então, Cida, cadeirinha para você. Quem começa aí, Cláudio e Raquel? Eu começo. Então, Raquel, na cadeirinha, por favor. Aí na Ida e Suian. Quem começa é a Ida? Legal, Suian, cadeirinha. E ela começa? Então, Edu, sentadinho. Eu vou soltar agora a prova. Quem vai começar vai ficar 10 minutos cozinhando. Eu vou voltar aqui em 10 minutos e vou comandar a troca. E aí, quem está cozinhando tem que parar tudo, vir para a cadeira e quem está na cadeira vai e retoma daquele momento. Quem está sentado nesses 10 minutos só pode falar. Não pode mexer em nada, não pode pegar nada. Todo mundo entendeu? A maior preocupação é encaixar direitinho o que eu fiz para a hora que o meu companheiro chega, ele dá continuidade. Esta prova linda, maravilhosa, começa em 3, 2, 1, foi! Sem correria, sem correria, depressa sem correr. A minha função é acalmar, transmitir tranquilidade para ela fazer na velocidade dela. Se nós cair, azar, vai se divertir. O objetivo é esse, se divertir. Nós estamos preparando uma moqueca que vai ser deliciosa. É uma moqueca de peixe, vai ter, eu acho que um pouquinho de camarão. Vamos fazer uma farofa de banana com cebola. Vou misturar um pouco de farinha de mandioca com um pouco de farinha de milho para ficar bem, bem crocante, bem diferente. Tempero bom, a gente tem. Helena é fera, Helena filetou o peixe numa destreza, que um dia eu chego lá. Oh, gelizada! Helena, tá, 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 ninja! Ah, ninja! Ah! Será que a gente tira a pele? Bom, não sei, aí é contigo, de repente não tira. Vamos fazer com pele, a gente faz bem tostadinha a pele. A gente tá aqui cozinhando, aí vem de surpresa a chefe Helena Riso, que faz uma moqueca lá no restaurante dela, escandalosamente deliciosa. Diferente de tudo que eu já vi. E ainda com o seu Roberto Pai, aí que treme nas bases mesmo. Ó, tá bom, né? Tá bom, eu corto normalmente em rodela, viu? O que interessa pra mim não é se é quadrado, redondo, comprido. O importante é que vai tudo pra panela. Como é que vocês se sentiriam cozinhando do jeito que eles estão cozinhando? Trocar a cada dez minutos? Tem que ter um diálogo muito bem claro. É difícil, né? É difícil. Mas como é um assento super clássico, não é criatividade, é uma reprodução, eu acho que é mais fácil. Seria uma criatividade ou uma coisa autoral, será muito mais difícil. Quando eu entrar, eu vou começar a picação. Vou no mise en place, tá? Tá, perfeito. Eu adoro moqueca, é um prato que eu me dou bem. Graças a Deus, quando eles falaram em moqueca, eu fiquei muito à vontade. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Em dupla é a primeira vez, mas a minha amiga ali é muito organizada. É diferente de mim, ela é mais calma e tal. Isso é bom, eu acho que causa um equilíbrio bom, entendeu? Tá bom, Cláudio. Chega, não capricha demais nisso aí não. Corta as postas. Depois a gente vê esse negócio do espinho. Não podemos esquecer, tá? Tá. Vou tentar tirar ao máximo os espinhos que deram. Gente, atenção. Vai mudar a cota. Três, dois, um, troca. Chega, não, troca, troca, troca. Bora, Cláudio. Papi, água aqui. Água. Água. Um pouquinho de dundezinho. Senta, Helena. Sentada, sentada, todo mundo sentando, todo mundo sentando. Quer começar a fazer o arroz, pai? Eu preferia fazer o... O picadinho. O picadinho. A gente vai agora, não vamos dourar a cebola em brunase com alho na panelinha, pimentão, tomate, pra gente botar o caldo, leite de coco e depois o peixe? Tá bom. Vai ser isso? Vai. Ou não era isso que tu pensou? Não, eu tinha pensado diferente. Mas faz como tu tinha pensado. Eu tinha pensado botar só o caldo, botar o peixe. Seu Roberto, o molho de pimenta vai ser com essas duas pimentas que vocês vão fazer? Sim, vai, vai. E o arroz? Vai ser o arroz branco normal? O arroz basmati. E esse gengibre vai ser usado aonde? Esse gengibre vai ser usado no arroz na moqueca. No arroz na moqueca. O senhor tá seguro? Como é que você aguenta, Sofia? Mais ou menos? Você aguenta, Sofia? É? Você aguenta, Sofia? Não, aguenta, aguenta. Aguenta. Menina boa. Ela tá nervosa, hein? É. Acho que tá mais nervosa que eu. Tá, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Ó, não queremos peixe passado, hein, seu Roberto? Vamos cuidar. O meu pai, ele é multi-habilidade, sabia? Ele fez barco pra gente, kart pro meu irmão, móveis, tudo. Luminárias. Ele faz tudo. O pai é um exemplo, assim, de vida pra mim, pros meus irmãos, de simplicidade, de sensibilidade, de amorosidade, de pessoa que eu conheço que mais se doa na vida, assim, pra tudo. É emocionado aqui. Emocionado. Ah, eu também, eu amo ele, muito. Tô muito feliz, principalmente por ter encontrado a minha filha. O trabalho dela, né, muito feliz, muito satisfeito. É chato ficar sentada olhando, né? Não é? Vai dando uma agoninha. Dá, não. Ficar sentada nesse banco é desesperador. Recebi um convite especial do Pão de Açúcar. Criar um menu de Natal de filé suíno com calda de laranja e uma árvore de frutas pra sobremesa. Pra agilizar, eu vou pedir tudo no app do Pão. Sou cliente mais e aproveito muitos benefícios e descontos. Uau, pisquei e já chegou. Fazer uma ceia de Natal pra quem amamos é um momento de muita felicidade. E hoje eu fiz essa receita pra inspirar a sua. Ninguém precisa ser chefe pra viver seu momento Masterchef, ainda mais no Natal. Os ingredientes pra essa receita você pode pedir no app ou, se preferir, peça um menu pronto na Rô de Serri do Pão. Pra deixar sua mesa de Natal ainda mais especial, que tal montar uma árvore de frutas fresquinhas e com a qualidade do pão? Então já sabe, felicidade pode ser deixar seu Natal ainda mais especial. Felicidade pode ser viver seu momento Masterchef. E o pão tem os melhores ingredientes pra acompanhar você. A maior variedade e toda a qualidade desde a origem. Pão de Açúcar, o mercado oficial do Masterchef Brasil. Tchau, tchau, tchau.